Governador, com todo respeito, eu como empresária, eu venho aqui agora em nome dos meus funcionários, em nome da minha empresa. Tivemos um ano muito difícil e estamos nos recuperando, com união, com garra e nesse momento que começamos a alavancar novamente, o senhor vem e quer fechar tudo. Governador, não faça isso, nós precisamos trabalhar, nós estamos trabalhando dentro dos moldes que é preciso, com máscara, tirei nesse momento para poder estar falando, com distorcionamento, com álcool gel, estamos fazendo tudo para dar certo. Então, como eu estou fazendo tudo para dar certo, faça o senhor também a sua parte, votamos o senhor, acreditamos o senhor, coloque leite nos hospitais, coloque mais ônibus na rua, porque é isso que salva a população, lockdown não salva, lockdown mata, mata de fome. Então, senhor governador, nós queremos trabalhar. Governador, deixa a gente trabalhar! 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 Governador, aproximação dos t são necessários, politicians, controlor, Joint vão BRDOS, Ex 6 Os três o o arm